Deus faz assim por você Faz o impossível por te amar Manda um anjo pra te proteger Manda outro pra te saciar Não há impossível pra o que crer Não há impossível, não, não há Há sempre um Deus pra te responder Há sempre um Deus pra resposta te dar Eita, Jesus maravilhoso Bom dia, povo de Deus Bom dia, paz do Senhor Jesus Bom dia, meu amor Bom dia, minha preta, minha nega Bom dia, bom dia, pastor Minha paixão Bom dia, meu amor Bom dia, meu marido Bom dia, meu companheiro Bom dia, meu irmão Bom dia, povo de Deus Bom dia, ovelhinha Bom dia, ovelhinha Pega aquela outra, meu amor Bom dia, bom dia Bom dia, ovelhinha Lindas do nosso Senhor Jesus Um abraço cheio do Espírito Santo E nesse dia seja um dia abençoado Bom dia, bem especial Que o nosso Deus seja nosso condutor Que o mundo, ó Tá voando, pastor Que Deus abençoe nosso dia E que nos guarde Que nos guarde debaixo da sua mão potentosa Bom dia, bom dia A minha mãe é bonitinha É sim Amados, você sabe, irmão, irmão, irmã, irmã querida Que a principal arma do crente é a oração É sim A oração E nós queremos passar pra vocês hoje Alguns versículos que ensinam a orar Nós temos duas armas poderosas Joelho E oração Aleluia Orar é falar com Deus É como ter uma conversa com uma pessoa Com quem nós temos um relacionamento íntimo Não tem mistério, não, irmão Em orar Não é mistério Podemos orar sobre tudo Falar com Deus com honestidade Abrir, rasgar o nosso coração Existem até pessoas, né, amor Pergunta assim Pastor, me ensina a orar Você não precisa aprender a orar Porque oração é um diálogo com Deus É uma coisa tão simples Você orar, você falar com Deus Deus é tão acessível Só pra você ter uma ideia Antes da vinda de Jesus Cristo Existia um véu Que separava O templo dos santos dos santos Que era onde ficava a Arca da Aliança Ninguém podia entrar lá Somente o sumo sacerdote Entrava uma vez por ano Quando Jesus Cristo veio Na cruz do Calvário Quando Ele entregou a Deus o Seu Espírito A palavra vai nos dizer Que aquele véu foi rasgado De cima a baixo Então, a partir daquele instante Deus estava dizendo assim Agora vocês não precisam mais E esperar um ano Agora vocês podem falar comigo A hora que vocês quiserem E o próprio Deus disse Não habitarei mais em templo Feito pelas mãos dos homens Por quê? Porque Ele habita aqui No templo que Ele mesmo fez Você amor É o templo de Deus Eu também sou Todos os irmãos e irmãs Que aqui estão São templos e moradas Do Espírito Santo de Deus E nós vamos meditar um pouquinho Nessas palavras aqui Que nos ensina Que nos ensina como orar E vamos começar falando de ansiedade Hoje a ansiedade é um mau amor Que atrapalha as pessoas a orarem Por quê? Porque a oração precisa de concentração Você naquele momento que vai orar Você tem que parar Para falar com Deus Tem que orar, confiar E se você está falando com qualquer pessoa Com pensamento em outra coisa Vai atrapalhar esse diálogo Então as ansiedades As preocupações Devem ser entregues a Jesus Cristo Veja Filipenses 4 ou 6 O que é que diz? Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica E com ação de graças Apresente seus pedidos a Deus Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Você não precisa se preocupar não Apresente seus pedidos a Deus Que Deus vai dar a vocês Exatamente Aquilo que vocês querem O alívio dessas preocupações Entregue a Deus Os seus problemas E deixe Ele Tomar conta disso aí Certo dia os discípulos disseram assim Senhor nos ensina a orar Até os discípulos que andavam com Jesus Pediram para aprender a orar E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso Que está em Mateus 6 De 9 a 13 Lê amor Vocês orem assim Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixei cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu reino O poder e a glória para sempre Amém Amém Glória a Deus Você vê que Jesus Nesta oração Jesus ensina tudo Para o seu povo Ensina a chamar por Deus Ensina a agradecer pelo pão Ensina todas as coisas Sobre nós Para Deus E nós ficamos felizes com isso Porque recebemos De Jesus Cristo Uma direção para orar Chamando Deus de Pai E Pai Nosso Quando a Bíblia diz Pai Nosso Está falando de um Deus maravilhoso Que é Pai de todos nós Ele não é Pai somente de alguns E nós queremos aqui também Trazer para vocês A palavra de Deus No Salmo 4 Versículo 3 Veja o que está escrito Saibam que o Senhor Escolheu o piedoso O Senhor ouvirá Quando o invocar Aí você pergunta assim Aleluia E Deus me escuta Sim Ele escolheu o piedoso Aleluia E Ele ouvirá Quando Ele clamar Olha que palavra linda Jesus ouvirá Quando clamar Veja o Salmo 37 Versículo 7 Descanse no Senhor E aguarde por Ele Com paciência Não se aborreça Com o sucesso dos outros Nem com aqueles Que maquinam mal Pronto Aqui a Bíblia Está ensinando a gente A não se preocupar Por que que fulano prospera Como fez Asaf No Salmo 73 Por que que fulano Não é crente Tem tantas coisas E eu sou crente Não tenho quase nada Não se preocupe Não se preocupe Porque como Deus disse Para Asaf Entra no meu templo Para você ver a diferença De quem me serve De quem não me serve Aleluia Porque quem serve a Deus Sente e vive junto com Deus E quem não serve a Deus Não tem Essa comunhão com Deus É verdade Vamos ver aqui o Salmo 66 Versículo 18 Se eu acalentasse o pecado No coração O Senhor não me ouviria Pronto Está aí uma das coisas Que impede a oração Do crente Que deixa o crente Mais distante de Deus O que que é? Acalentar Acalentar quer dizer Guardar o pecado Ali no coração Viver com esse pecado Não Deus não quer que a gente Viva assim Deus quer que a gente Reconheça Que pecou Aleluia Se arrependa E peça perdão Provérbios 28 Versículo 9 Se alguém se recusa A ouvir a lei Até as suas orações Serão detestáveis Está vendo? Se alguém não observa O que Deus está fazendo Até as suas orações Serão detestáveis Olha que coisa Isaías capítulo 65 Versículo 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão falando E eu ouvirei O justo Aquele que tem comunhão com Deus Antes que ele clame Jesus já ouviu Jesus já atendeu E existe também Aquelas pessoas Que a oração repetida A pessoa decora aquela oração E todo dia só faz aquela oração Porque já está na mente Então ela não precisa mais Ter um diálogo renovado com Deus Ela já acha que aquilo ali resolve Então ela fica repetindo Aquelas mesmas coisas Mas olha o que Jesus falou Em Mateus 6 Versículo 7 e 8 E quando orarem Não fiquem sempre repetindo A mesma coisa Como faz os pagões Eles pensam que por muito Falarem serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai sabe Do que vocês precisam Antes mesmo de pedirem Pronto Não é aquela repetição Aleluia A gente costuma Por exemplo Algumas pessoas Fazem orações repetidas E Deus está dizendo Não ore com Vãs repetições Vocês aprendam a orar Falando com Deus Com diálogos Senhor Eu estou precisando disso Pai Eu peço perdão Por aquilo Deus eu peço Que o Senhor abençoe Fulano Cicrano Beltrano Essas coisas que Deus Está dizendo Veja Mateus Capítulo 7 Versículo 7 e 8 Que diz a palavra Peçam e será dado Busquem Encontrarão Batam e a porta Será aberta Pois todo que pede Recebe O que busca Encontra E aquele que bate A porta Será aberta Deus está dizendo Não existe oração Em vão Tudo que vocês Pedirem Receberão Nós queremos Hoje registrar O aniversário Do irmão Romero Marinho Nosso presbítero E quando o homem Está fazendo aniversário A mulher também está A irmã Mônica Também está de parabéns Recebendo os votos De felicidade De toda a igreja Pão da Vida De toda a família Pão da Vida Amado irmão Romero Deus te abençoe Deus te recompense Aleluia Pelo amor que você tem Pela obra Por estar nos ajudando A dirigir esta obra O irmão Romero E a irmã Mônica Estão à frente Da liderança de casais E nós queremos Parabenizá-lo Pela passagem Do seu aniversário Deus te abençoe Poderosamente E nós vamos agora Orar irmãos E falar com Deus Nesta oração E nesta oração Nós vamos pedir a Deus As bênçãos maravilhosas dele Orando e dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso Pai nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa Deus Derramar sobre as nossas vidas A certeza dos teus cuidados Nos ensinando O Senhor Andarmos nos teus caminhos Deus fazendo Fazendo meu Pai A tua vontade A tua palavra diz Que a tua vontade É perfeita E agradável Deus Nos ensina Paizinho Nos ensina A caminharmos Na tua presença A fazermos Tudo aquilo Que agrada O teu coração Nos ensina Pai A não fugirmos Dos teus propósitos Para nossas vidas Abençoa Pai Nossas famílias Guarda-nos De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Protege as famílias As crianças Os pais Os avós Deus Abre a nossa mente O nosso coração Para o entendimento Da tua santa E poderosa palavra E nos dar A alegria Da salvação A alegria De estar na tua presença Fazendo Deus Aquilo que te agrada É o que nós te pedimos Meu Pai E agradecemos No santo E poderoso Nome de Jesus Cristo Pedindo a tua mão Estendida Sobre os dizimistas Sobre os ofertantes Desta obra Que sejam cheios Do teu amor Do teu carinho E da tua misericórdia Abençoa Paisinho querido Ilumina Paisinho querido Cada um de nós Enche-nos Da tua santa E maravilhosa presença Atende as orações Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa todos Que oram por esta obra Que reconhecem Que esta obra Deus É uma obra Do teu coração Abençoa Pai As famílias Os lares Estende a tua mão Santa Sobre todos É o que nós Te pedimos Meu Pai E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém 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 Paisinho Tá bom Nosso coraçãozinho Cheio do amor Cheio do amor De Deus Por vocês Deus abençoe Beijo Um abraço Nas nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Deus abençoe Deus os faça Felizes Hoje e sempre E olha não esqueça Está acontecendo No Pocinho de Jacó A campanha Poderosa Debaixo Da mão de Deus Começando Meio dia Na igreja Sede Na rua Felipe Camarão 1200 Ao lado da agência Dos Correios Do bairro 12 anos Vem estar conosco É Vem estar conosco Louvando Adorando E agradecendo O nome de Jesus Fiquem na paz Beijo no coração Cantar, cantar Amar, amar